Ah, pouco, daqui a pouco. Ah, sei lá. O ZF falou que ia sair, ia jogar só uma partida. Ele jogou umas dez já. Ah, é? Não, não é velho. Eu nem errei, eu acabei esquecendo. Me diverti tanto aqui, que eu acabei esquecendo. Eu ia fazer o quê? Tomar banho? Não, era dormir. Que dormir, menino? Menino novo, novo, que tá tudo aqui. Nossa, você entrou dentro do bar. É, é. Olha lá. Alagado tinha o boi da cheia. Nossa, ela é boa. Nossa, tá muito ruim, cara. Nossa, tá muito ruim. Nossa, só nove kills. Que vergonha. Que vergonha. Tem gente correndo ali. Conhece, eu sei lá. O cara vai ficar mais de hack, quase que ele atirou em mim, eu não morri. É, foi só um bug. O cara é que eu nem morri. Depois daquele dia lá do... Daquele bug lá, eu sei que não tava. Tá tudo legal. Nossa, três kills. Só fiz três kills. A última vez que eu falei, né? Tchau. Eu vou olhar pro ranking, a Bia, falando mal. Eu vou olhar pro ranking, a Bia, falando mal. Se você ganhar, eu já ganhei de seis no ranking. Já ganhei de seis, então... Você ia abrir na parte pessoal. Nossa, vou perder o que aconteceu E a... Não sabia o que isso ia acontecer Impossível ganhar agora Nossa, ainda quase... Ganhei, eu ganhei no ranking Olha o último, cara É Dark Off Gordo